Ai, ai, nossa, eu queria tanto uma xícara de café, mas eu não sei fazer café. Oh, e agora, quem poderia me ajudar? Eu, o senhor do café. Ah, senhor do café? Sim, não contavas com a minha xícara de café? Vamos, beba o café. Oh, obrigado, senhor do café. Não há de que. Oh.